Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer mais um desafio. Só um aviso, no meu comentário fixado tem mais outros desafios que vão sair hoje ou que já saíram, dependendo do horário que você está assistindo. Então eu ensinei vocês a fazer todos os desafios que vão sair ou que já saíram hoje, tá? Dá uma passada, primeiro comentário desse vídeo, meu comentário fixado, beleza? Bom, vou ensinar vocês a como fazer o desafio. Procure por caixas de munição em doca desleixada. Você precisa procurar por 5 caixas de munição. Então a dica que eu dou pra vocês, vem aqui na doca desleixada, cai nessa construção azul, beleza? Nesse galpão aqui, beleza? Marcou aqui, só de você cair aqui você já vai te encontrando literalmente as 5. Se liga só, já tem uma aqui? Pegou a primeira, quebra essa parada, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Você já viu que encontrou mais duas, mais uma, né? Então você já pegou duas. Agora, você vem aqui, sai quebrando essas paradas, quebra isso daqui, quebra essa parte aqui do meio. Ó, tem mais uma aqui, beleza? 3 caixas de munição. Ok. E aqui, se eu não me engano, tem mais duas. Ô, mais uma aqui, ó. 4 e 5. Se eu não me engano, esse daqui também conta, tá? Esse outro tipo de caixa de munição. Beleza? Então basicamente é só você ir quebrando esse negócio que do nada literalmente parece uma caixa de munição e você já consegue... Ó, que nem tem mais outra aqui em cima. Ai, eu acabei quebrando sem querer, entendeu? Não faça essas coisas que eu fiz, beleza? Ó, tem mais uma ali em cima, espero que eu não quebre, né? Ó, beleza. Muito simplesmente eu faço. Só você cair aqui nesse galpão que você já, literalmente, já sai pegando tudo, beleza? Como eu te ajudei, não esqueça, use o código GabrielGF na loja do Fortnite como uma forma de retribuir ajuda no desafio. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E agora vê o primeiro comentário desse vídeo. É o meu comentário fixado. Provavelmente você vai precisar de ajuda nos outros desafios, tá? Então dá uma passada aí que eu tô ensinando vocês a fazer todos os desafios tudo organizadinho, tudo bonitinho. No meu comentário fixado, primeiro comentário aí do vídeo, beleza? Esse foi o vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho